E aí galera, vocês não de boa? Eu tô de boa, tô aqui com meus coelhos aqui ó, tem uns porquinhos da índia, né, tô aqui no caviar aqui, é novidade no canal também, né, daí eu tenho duas porquinhas prinhas ali, né, tô esperando, esperando os seus fiotes aí, deve aí, os coelhos vão fazer a reprodução deles, né, e aqui é o cercadinho deles aqui, né, aqui a gente faz de tudo, né, um pouco aqui no caviar aqui, tem a primeira Zorda aqui, ó, né, escanteira da Zorda, né, aproveitar, né, E também os pombinha aqui, comprei recentemente os porquinhos, ou pombinha, quer dizer, daí eu vou esperar um mês e aí eu vou soltar eles aí, pra eles voar e ver se eles voltam, a peninha tá chocando, né, começando a chocar agora. E daí em greve também, pra ter fiote aí também, no canal aí, sempre o macho maior que a fêmea, ó, vocês tão vendo aí, os dois lá. E é isso aí, galera, vou mostrar os ponteiros aqui, né, fiz, pra plantar verdura, essas coisas aí, né, aí, ó, Tem um arregador ali, né, e aí, ó, agora o bichinho comeu, né, é, porque eu fui de repolho agora, três, O rapaz que eu pego ali, de cima. Então, aí, galera, se não tiver novidade, eu passo pra vocês aí, beleza? Tamo junto aí, um vídeo rápido. Mas, Vídeo mostrando aí, Novidade aí, beleza? Tamo junto aí, valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.